Poços passou por momentos complicados em relação à falta de chuva no ano passado. No início de 2015 também tivemos momentos críticos. A represa do Cipó, que é o principal reservatório do município, esteve bem abaixo do normal. Agora, após alguns dias seguidos de chuva, o nível da água subiu, mas não o suficiente para tranquilizar totalmente as autoridades. A represa Saturnino de Brito também viveu situação semelhante, esteve com o nível bem abaixo, mas agora está praticamente normal. O local abastece cerca de 20% das residências de Poços. O risco sempre existe, principalmente que nós não temos como prever o comportamento do novo período de seca que daqui a pouquinho estaríamos entrando. Se houver um prolongamento como houve no ano passado, a gente vai ter alguns problemas pontuais. de abastecimento. Porém, nós tomamos medidas preventivas ao longo desse período chuvoso todo, como aumentar o nível das nossas represas, que eu posso garantir que está numa situação muito mais confortável que o ano passado, nessa mesma época. Pensando no futuro, o DEMAI contratou uma empresa por R$ 500 mil para estudar medidas para diminuir as perdas de água na cidade. Após os seis primeiros meses, já houve uma redução de 7% da perda. Mesmo assim, o índice ainda é alto. Caiu de 42% para 35%. Em relação às ações de perdas, a gente está com uma série de procedimentos dentro do próprio DEMAI, identificando os principais motivos dessas perdas e fazendo as substituições necessárias. Por exemplo, de hidrômetros inadequados, de tubulações já comprometidas, ramais com vazamentos. Isso está sendo feito ao longo desses últimos 7, 8 meses de uma forma intensa e o resultado a gente já tem observado que já diminuiu bastante aqueles percentuais que se tinha de perdas muito exageradas dentro do DEMAI. Segundo dados divulgados pela ONU, em 2025, 45% da população mundial vai ficar sem água potável. O desperdício de água e o aumento da natalidade em todos os países são os principais motivos desta alarmante situação. O Brasil detém um pouco mais de 10% de água doce do planeta. Apesar da situação de poços ser confortável em relação a outras cidades, nas ruas a população demonstra que está mais consciente sobre o uso adequado da água, preocupada principalmente com o futuro. A água tem uma importância imensurável. Se eu falar que sem água a gente não vive, então a gente tem que tratar ela direitinho para não ter problema. Eu acho que as pessoas têm que dar mais valor à água, porque a água está acabando e todo mundo tem que fazer a sua parte, porque sem ela não há vida, então cada um tem que fazer a sua parte. A água é importante para a sobrevivência do ser humano, a gente precisa da água, então tem que cuidar bem da água, tomar as devisas calções. Tomar banho menos demorado, quando escovar o dente, fechar a torneira e escovar o dente, lavar a louça. Tem gente que deixa a torneira ligada enquanto a gente passa na bucha, no prato. O povo tem que economizar, né? Largar a mão de lavar a calçada, lavar o carro. Olha, se acabar a água, vai ser muito complicado, porque a água é um bem natural da humanidade, e se acabar, a humanidade vai acabar também. E aí Obrigado.